boas boas pessoal bom dia muito bom dia bom dia mesmo olha que dia maravilhoso aqui em lisboa aqui estou em belém mostrar pra vocês essa essa vista aqui fantástica ali ó torre de belém e vamos bater um papo enquanto eu mostro aqui toda essa vista de lisboa estou em cima de um hotel não vou falar o nome porque senão é propaganda estou aqui em cima do hotel de frente pra belém maravilhoso vim para uma reunião aqui um almoço almoço reunião e aproveitei pra bater um papo com vocês olha só tá ali um navio de guerra conseguem ver show né ali o padrão do descobrimento é isso aí a ponte 25 de abril ali também o cristo olha só que vida que vida chata aquele veleiro zinho que bacana bom por falar em em coisas bonitas coisas boas não é como aqui eu vi aqui um pouquinho falar com vocês uma que vai ter um papo sobre isso é aqui ó o ccb centro cultural de belém ali atrás está o mosteiro gerônimos é assim pessoal eu recebo muitas perguntas do tipo andré ainda é possível viver em portugal com um valor baixo ou seja ainda é possível viver em portugal sei lá com mil euros por mês com 1500 por mês uma família ainda é possível uma família onde o marido e a mulher ganha 800 euros viver aí em portugal então é o seguinte pessoal isso é a mesma coisa que né um estrangeiro perguntar para um brasileiro se é possível viver nos jardins na vila olímpia com dois mil reais né a resposta mais óbvia é não não é possível e quando eu falo isso eu falo esses valores hoje em dia para lisboa para essa região aqui para esse tipo de beleza para esse tipo de estrutura realmente não está fácil seja praticamente impossível você ganhar aqui 800 por mês cada um é o marido e mulher vamos levar em consideração isso e os dois têm 1.600 aqui para ter uma idéia um t2 qualquer um t2 assim normalzinho nada demais lá pro fundo você vai pagar mil euros então inviável certo inviável agora vou pensar o seguinte vamos fazer aqui umas continhas rápidas vamos lá vamos supor como eu falei imagina que o marido ganhou 800 ea mulher ganhou 800 são 1.600 realmente não é muito dinheiro é um pouco acima do salário mínimo não é mas vamos pensar assim você vai para uma cidade que tem um custo bem mais baixo a muita cidade pessoal lisboa e porto realmente inflacionou todo mundo procura lisboa e porto porque tem mais trabalho tem mais opções tem mais lazer né tem uma estrutura melhor em tudo aqui em lisboa você encontra tudo vários shoppings muitos quando digo lisboa também digo distrito de lisboa né então quando você compara com uma cidade pequena que o valor é muito mais baixo às vezes a cidade não tem shopping só tem um shopping tem uma estrutura comercial pequena é onde você para conseguir ter acesso alguma alguns serviços tem que mudar de cidade por exemplo cautas da rainha tem uma estrutura bacana de comércio tem mas se eu quiser um bom shopping grande eu tenho que paleria ou para lisboa então eu ando 50 km ou eu ando 90 quilômetros ok então é o grande lance você pensa assim ok o que eu quero o quanto eu posso pagar e o que eu estou disponível para abrir mão ou ganhar com isso vamos lá voltando a nossa conta 800 por mês cada um são mil e seiscentos você vai para uma cidade é pequena que você tem uma um valor por exemplo de aluguel de um ter dois bom por 350 euros 400 euros e há muitas cidades assim garanta vocês pesquisem bem uma hora dessa até posso dar alguns nomes se vocês quiserem também bate um papo comigo pelo whatsapp eu levanto para vocês alguns nomes eu mostro alguns nomes e aí você tem quatrocentos por mês já sobrou mil e duzentos você tem o supermercado 200 no casal sem filho tá pois um filho sempre com um pouquinho mais é duzentos sobrou mil você tem as continhas normais água luz e gás estou fazendo rapidinho tá você tem 100 euros depois você tem algumas despesas do transporte mais sem já sobre 900 depois você tem que começar a inventar despesa e você já tem 900 euros coisa que aqui em lisboa não vai sobrar nada nada porque porque é é 70 por cento do seu dinheiro vai para o aluguel vou dar o outro cenário você vai para uma cidade pequena você traz um valor para portugal você financia um apartamento de sei lá 150 mil há muitas cidades que têm bons imóveis com isso o meu apartamento custou um pouquinho mais que isso eu comprei por esse valor ok você daí 40 50 por cento dependendo do seu score e bancário no brasil e r você consegue é é financiar uma uma parte desse desse valor você vai pagar 200 e tal euros por mês de de parcela para o banco e e você vai conseguir morar bem legal ainda vai sobrar mais dinheiro ainda não vamos aqui discutir se vale a pena se comprar se não vale se é bom investimento se não é porque isso é isso é muito relativo e não é o objetivo do vídeo ok então a minha a minha idéia final pra vocês é o seguinte primeiro não dá pra se basear em lisboa e porto e mesmo assim a volta de lisboa ainda tem alguma coisinha com valores interessantes mas sempre acima desses tais 300 400 que eu falei pra vocês sempre acima outra você pra ter estrutura mais barata vai ter que abrir mão de algumas coisas correto vai ter que abrir mão de coisas que lisboa você encontra aqui facilmente é olha só essa paisagem linda eu vou para a direita vou para a esquerda tem um shopping tem um restaurante bom tem um teatro tem um cinema é estrutura bancária serviços né coisas que em cidades menores eu vou ter mais dificuldade então o valor que você pode pagar estrutura que você precisa para quem tem filho para quem não tem filho e aquilo que você está disposto a ter e principalmente perder pra 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 ter esse tipo de conforto outra idéia com 150 mil 160 mil você vai comprar um apartamento é de um de uma estrutura num bairro muito não diria ruim porque aqui em portugal não tem um bairro outro muito ruim mas no geral as coisas mesmo que é ruim aqui que a gente pode considerar ruim é muito bom considerada muitos lugares então com esse valor você não vai comprar um apartamento bom no lugar bom você vai comprar um apartamento num subúrbio um apartamento bem antigo que vai precisar de obras né é e é o valor não vai não vai durar muito enquanto se você for pra longe de lisboa ou longe do porto você já compra um bom além do mundo um apartamento um part Environment quer um apartamento um apartamento t3 com garagem próximo do centro perto de desboas escolas e por aí vai quando digo 150 mil você pode gastar mais 200 nessas cidades menores esses valores 2 20 military você compra coisas excelentes padrão mesmo muito bom Imóveis novos tá eu eu consigo te mostrado muitos novos imóveis e empreendimentos na região oeste novos que você vai estrear, você vai ser o primeiro proprietário, a faixa de 200, 220 e 250 mil e é isso, quanto mais você gastar claro que o teu conforto vai aumentando, mas a verdade e você consegue viver sim com duas pessoas ganhando 800 900 euros mas pessoal sem dúvida que a ideia é você não se pegar nisso a ideia é você estruturar a vinda com o dinheiro reservado para que se isso não acontecer tão rapidamente você tenha margem para você conseguir conquistar isso, e claro, como eu já disse num vídeo, se você está ganhando 800 você passa a ganhar 900 100 euros aqui em Portugal faz diferença se a sua mulher está ganhando mais 100 ou 200 e você mais 100 ou 200 não tenha dúvida a sua vida muda aqui, você já tem acesso a outras coisas que você não tinha imagina quem está ganhando 1.200 a 1.500 euros e não venho dizer, por favor que poucas pessoas ganham isso em Portugal isso não é verdade você anda por aqui, anda por Lisboa mesmo na região fora de Lisboa você vê casas empreendimentos serviços carros coisas que você fala como é que as pessoas conseguem ter isso como é que um país vive com essa infraestrutura com todas as pessoas ganhando 700 euros, 800 euros é impossível a conta não fecha a conta não bate então o objetivo desse vídeo é alertar as pessoas ao mesmo tempo deixar alguma alguma mensagem que é possível viver com um valor mais baixo mas você tem que sair de Lisboa e Porto e ao mesmo tempo lembrar que Portugal tem excelentes cidades a volta aqui 40, 50 60 quilômetros de Lisboa e do Porto Portugal não é só Porto Portugal não é só Lisboa tem cidades maravilhosas aliás eu já viajei claro que não viajei em todas as cidades de Portugal mas eu conheço todas as regiões de Portugal de baixo para cima conheço todas as regiões para ter uma ideia conheço os principais distritos eu conheço todos eles já fui a todos eles e digo a vocês é um mais bonito que o outro certo pessoal qual é a sua opinião quem já veio aqui a Portugal quem já andou por aqui quem fez o tour comigo muitas pessoas fizeram o tour comigo já mostrei aqui a cidade mostrei outras regiões sábado passado já fiz um tour em Caldas da Rainha em região e já consegui mesmo explicar também toda essa estrutura tá então qual é a sua opinião escreve aqui embaixo e com certeza deu para mostrar aqui Belém né Belém e as suas belezas certo pessoal daqui a dez minutinhos tem o meu almoço reunião vou já descer aqui preparar e vamos trabalhar né vamos trabalhar vamos produzir e seguir a vida em frente bom grande abraço a todos muito obrigado aí e com certeza nos encontramos no próximo vídeo valeu olha só que vista linda Portugal demais né valeu pessoal tchau 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 tchau